Então, a questão 1, ela faz referência à seguinte. Considere o seguinte trecho. Aí, depois eu vou ler esse trecho melhor, mas olha só. Coque e Elias versam sobre a importância dos elementos de retomada, os quais são relevantes para a progressão referencial do texto. No trecho analisado, há recursos responsáveis pela retomada do referente CEL. É uma característica, normalmente é característica de cursos focados para ser, por exemplo, professor. Ou da área específica, tá legal? Mas a aeronáutica tem uma tendência de sempre colocar uma referência àquela referência bibliográfica. Então, aqui coloca Coque e Elias, né? Para mostrar, olha, estou tirando isso daqui do livro lá, tal, tal, tal. Mas olha só. Ele quer simplesmente os referentes da palavra CEL. Então, alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o CEL como um lugar especial. Então, um lugar especial tem relação com o CEL. Esse local, isto é, o CEL, era normalmente designado como a morada dos deuses. Esse local é a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o CEL era um lugar divino. E os homens somente alcançavam o CEL quando eram convidados ou homenageados pelos deuses. Está vendo? Então, a gente observa aí, eu coloquei para você em cor azul, todos os referentes, tá? Todos que têm relação com a palavra CEL, tá? A retomada da palavra CEL. A senhora é uma opção em que as expressões nominais não retomam essa construção do sentido. Bom, a banca, nessa questão aqui, até falhou, né? Porque é o seguinte, ela pede uma expressão que não retoma. Porque se ela pede aquela que não retoma, concorda comigo? Três retomam. Uma expressão. Então, assinala a expressão, a expressão nominal, que não retoma. Essa construção do sentido. Então, vamos lá. Lugar especial retoma. Então, a gente tem aqui, ó, lugar especial retoma sim. Retoma CEL. Concorda comigo? Beleza. Lugar divino retoma. Vamos voltar aqui e vamos observar. O CEL era um lugar divino. Retoma sim. Tá legal? Faz referência sim. O CEL pode ser considerado como a morada dos deuses. Vamos observar aqui, olha. Esse local, isto é, esse lugar especial, isto é, o CEL, era normalmente designado como a morada dos deuses. Então, o CEL era a morada dos deuses. Sim, também é um referente. E sonho antigo? O CEL é um sonho antigo? Vamos voltar aqui. Vamos limpar a tela aqui, olha. Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo, tá? Então, um sonho antigo faz referência a alcançar o espaço e as estrelas. É o predicativo do sujeito alcançar o espaço e as estrelas. Então, ele não retoma a palavra CEL. Então, é esta expressão aqui que não retoma esta construção. Beleza? 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 Obrigado.